Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você tá chegando pela primeira vez, eu vou te fazer um convite, tá? Gostaria que você aceitasse. Clique em inscrever-se, tá? E vem participar aqui, uma das maiores comunidades de tecnologia ativas, tá joia? Gente, vídeo de hoje, o pessoal tem perguntado muito pra mim sobre essa plataforma, tá? A HappyMod. Então eu vou mostrar pra vocês como faz a instalação, tá? Algumas pessoas estavam reclamando que não estavam conseguindo instalar. Então eu vou apresentar pra vocês e mostrar como é que instala, tá joia? Vamos lá então, gente. Tá aparecendo aqui do lado a tela do meu celular, tá? E é só você me acompanhar. Você vai na descrição desse vídeo aqui, que você tá me acompanhando, e vai ter lá um linkzinho. E você vai clicar nele. Você vai vir pra essa página aqui, tá? Beleza. Entrou na página, você vai vir aqui, ler, tem uma breve descrição aí, tá? Alguns detalhes, informações sobre a plataforma. E aqui embaixo, você vai ver, é uma tarefa muito simples de fazer, e você pode fazer isso clicando nesse link. Esse clicando nesse link, ele é clicável, tá gente? Então você clica aqui no azulzinho. Beleza, você foi enviado aqui pro site da plataforma, tá? E aqui você vai instalar a plataforma. Aqui em cima, ó, baixar. Tem só 12.3, tá? Clica aqui em baixar, então. Beleza, faz o download. Fazer o download mesmo assim, ele dá esse aviso, tá? Beleza, abrir. Beleza. Instalar. Pronto, o meu foi instalado. Ah, gente, mais uma coisa. O meu já tava liberado. Se o seu aparecer permitir fontes desconhecidas, você clica, vai lá nas configurações e permite, tá? Tudo muito simples. Beleza. Aqui você pode dar concluído ou abrir pra ele abrir direto. Então, vou abrir pra mostrar pra vocês. Beleza. Aqui, você permite que ele envie notificações pra você. Conceda aí as permissões que a plataforma pede, tá? E, beleza, gente. Aqui, você já tem acesso ao que você quiser. Você vê o que tá bombando aí no download, tá? Tem a sessão de jogos, tudo bem dividido aqui por categorias, tá? Aplicativo, tá bom? Tem muita coisa, realmente, muita coisa aqui pra você procurar. Aqui em cima, você pode procurar por algum específico, tá joia? E aí, é só partir pro abraço e usar, tá bom? Gente, se você gostou desse vídeo, eu peço pra você que deixe aquele like, porque o like é muito importante no vídeo e ajuda bastante, tá? Sobrou alguma dúvida? Vem aqui no comentário e manda pra mim que a gente bate um papo bacana, tá? Vou te convidar pra vir pro nosso grupo do Face. Dá uma olhada na descrição também, o link tá lá. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Muito bom estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.